Olá galera, eu sou o corretor Barreto, hoje vou mostrar para vocês aqui o projeto do condomínio residencial Parque Nabuco, tá? É um projeto top na região do Parque Nabuco, da reformato construtora, ok pessoal? Ele vai ter duas torres, tá? Já tá quase pronta, você que tem pressa em mudar, muda ainda este ano, entregue em dezembro, tá bom pessoal? Tem a torre A com 112 unidades e a torre B com 48 unidades, tá? O legal pessoal, aqui ele vai ter 12 elevadores, vai ter unidades de 33 metros com dormitório e vai ter também unidade de 50 metros com dois dormitórios. O bacana é porque tá muito difícil achar no mercado unidade com 50 metros, a maioria dos construtores estão fazendo com 33, 35, 37, com 50 metros é raridade, tá pessoal? E vai ter também unidade com vaga ou sem vaga, tá? E área de lazer completa, salão de festa, salão de jogos, academia, piscina, adulto infantil, churrasqueira e compra em graus. Então pessoal, a previsão de integra da obra é dezembro desse ano aqui, de 2022, tá bom? Então você que tem ideia e precisa de morar, mudar rápido, só me chamar, tá? Eu agendo a visita no local, ele passa as informações também do projeto por WhatsApp, tá? Mas o legal a gente pode visitar a obra no local aí, tá bom pessoal? Então só me chamar, corretor Barreto. Obrigado. 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 Obrigado.